Esta é a Adventure 5M Pro da Flash Forge, a impressora 3D que promete ser 4 vezes mais rápida do que as impressoras 3D casuais, impressoras 3D básica, e o que ela oferece além de velocidade, eu vou dizer isso para vocês. Já que ela trabalha com velocidades de até 600mm por segundo, que é algo incrível, imagina que deve gerar ruídos chatos, porém ela foi projetada para deixar esses ruídos abafados dentro dela, deixando ela silenciosa. E se eliminando esses ruídos, você pode até dormir tranquilamente ao lado dela. Seu nivelamento da mesa de impressão é seu ponto forte, é muito preciso sem necessidade de fazer algo manual, pois é tudo automático. Além disso, ela faz até a calibração das vibrações da impressora também de forma automática. É de assustar ver novas gerações de impressoras 3D e FDM com tantos recursos. Sua estrutura é acompanhada de um sistema de cores XY, possibilitando grandes velocidades durante o processo de impressão. O frame foi projetado para absorver as vibrações e ter melhores resultados nas peças impressas. Também o seu sistema de refrigeração é muito robusto, ela tem duplos coolers no seu hotend. Há também esse supercooler na lateral que ajuda no auxílio da ventilação, caso você imprime com materiais tipo PLA. Há possibilidade de você também desabilitar esse cooler, caso você utilize outro tipo de material. E em falar em material, ela trabalha com PLA, ABS, PETG, TPU, assim, esses que são mais populares. Tem um sistema de troca de nuzzle, que é o bico de impressão, super fácil de remover, que é o ponto positivo e até maravilhoso. E o que mais eu posso dizer dessa impressora? Ela tem sensor de filamento, caso seu material acabe, ela interrompe a impressão até você substituir por um material novo e faz a retomada. Também queda de energia. Se ocorre isso, ela é inteligente, ela entende e faz essa retomada quando a sua energia estiver estável. Tem um sistema de desligamento dela que é inteligente. Se você deixa ela muito tempo parada, ansiosa, ela vai entender, tem a opção de você habilitar, que ela está parada e ela vai desligar automaticamente. Ela tem uma câmera interna, que para a galera que gosta de imprimir e monitorar remotamente, é incrível. E é isso. Fala comigo, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Henrique e esse é o canal Bionic 3D, o canal onde a gente cria colecionáveis através da impressão 3D. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito super bem. Se você já tem familiaridade com o canal, com o conteúdo de impressão 3D, eu peço que deixe aquele super like. E se você, por acaso, veio aí, aleatoriamente e caiu nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Faço também o convite para você se inscrever no canal e participar dessa família de impressão 3D. Se você quer trocar ideia comigo, me chama no direct do Instagram. É maneira mais fácil, mais rápida de eu estar respondendo a todos vocês. Vamos pular para o vídeo do Unbox. Desde o processo que eu retiro ela da caixa, vamos fazer teste de impressão e fazer algumas análises. Então, vamos lá. Caixa na bancada, estilete na mão, removo o lacre e caixa aberta. Manualzinho aqui, padrão, né? Vem com pendrive. Vou remover aqui essa tampa, né? Essas proteções e retiro a impressora da caixa. Já levo na bancada. Vou remover esses plásticos aqui, esses lacres. Aqui na frente tem essa porta acrílica, né? É bem fácil de arranhar. Entendo o porquê dessa proteção bem protegida. Nessa etapa aqui em cima eu removo essa espuma. Aqui essa caixa. É, eu já abri ela do lado ao contrário. Aqui é um bastão de... É uma cola para a aderência da mesa de impressão. Um bico extra. Alicate. Parafusos e graxa. E ferramentas. Aqui é o suporte para carretel de filamento. Cabo de força. E aqui um filamento. Legal. Eu já viro a impressora para trás. E vamos lá. Eu acho que, eu acredito que deve ser a única parte que você monta nessa impressora. É o suporte para o carretel de filamento. Deixo bem fixo. Agora eu vou adicionar o cabo de força aqui. Habilito aqui a energia. Já no display na frente eu ligo ela. Aparece o símbolo da Flash Forge. E antes de seguir com a configuração do display. Eu vou remover aqui alguns parafusos. Que está nessa indicação dessa seta amarela. Que são parafusos para fixar a mesa. Para ela não se mover durante o transporte. É, são parafusos de proteção. Uma qualidade a mais. Depois eu vou lá no display. Seleciono a linguagem. Infelizmente não tem BR. E dá início ao processo de alinhamento. Primeiro ela vai fazer o home. Vai achar os seus eixos de origem. E vai calibrar a mesa de impressão. De forma automática. Ela tem sensores ali no hotend. Que ela vai captar em diversos pontos da mesa de impressão. E vai fazer esse nivelamento. E ela também faz o nivelamento das vibrações. Primeiro ela faz o home. Depois o nivelamento. Faz a calibração da vibração. Tudo de forma automática. Não precisa ter experiência em nada. Aqui já estou no display da impressora. Ela já tem alguns STL. Aqui no pendrive não tem nada. Porque não está inserido um pendrive no USB. Aqui a parte do filamento. Você pode adicionar ou remover. Nessa etapa aqui de configurações. É os eixos. Parte Wi-Fi. Sistema de cloud. Você pode adicionar STL em nuvem. Eu tenho que entender isso aí também mais à frente. Essa parte aqui também. Depois eu vou dar uma mexida. Vou entender um pouco mais. Vamos só superficial. Parte de câmera. Parte de vídeo. Ela tem uma câmera interna. Para a galera que faz um timelapse. Aí é muito bom. O que mais que eu posso dizer? Habilita o vídeo. Desabilita. Câmera. Habilita. Desabilita. Aqui tem som. É... Detecção de filamento. É... Se você quer que ela desligue automático. Enfim. Tem diversas opções. Que depois eu vou dar uma estudada. E para fazer os testes de impressão. Eu vou utilizar filamentos da 3D Prime. Olha esse daqui galera. Que legal. É... É silk né? Então a gente vai fazer coisas incríveis com esse filamento. Esse filamento aqui é um PLA. Então eu vou colocar ele aqui no suporte do carretel. É... Coube certinho. E com a ajuda de um alicate. Eu corto ali o filamento. Vou colocar o tubo PTFE. Vou levar até lá no hotend. Na extrusora em si. Vou passar pela garganta ali. Eu deixei um pouco o bico aquecido. Para poder soltar um pouco de material. E bora lá. E para o nosso teste de impressão. Eu vou fazer um busto do Gollum. Do Senhor dos Anéis. O famoso Smigo. Repare que nessa etapa tem o leveling habilitado. E pode desabilitar ou não. Então eu vou deixar habilitado. Vou colocar neste desenho que está em verde. Que na verdade é onde manda imprimir. A opção leveling. Ela habilitada. Ela é importante você deixar ela uma vez ou outra. Para você fazer um novo nivelamento. E não ter nenhum tipo de problema com primeiras camadas. E agora. Enfim. A impressora começa a imprimir. Fazendo ali as suas primeiras camadas. Ah que legal. A velocidade é incrível. Realmente é incrível. Agora no processo mais avançado. O busto está quase pronto aí do Gollum. E realmente a impressora é super tranquila de trabalhar com ela. Praticamente não requer muita experiência do usuário. Pois é quase tudo automático. Utilizei o bico 0.4 com 2 de perímetro. E mandei aí o busto. E olha só. Coloquei o suporte em árvore. Ela trabalhou super bem. A mesa metálica facilita quando esfria o filamento. Saiu com uma suavidade impressionante. Remova o suporte ali com as mãos. E olha só que sensacional galera. O acabamento é incrível. Com velocidade incrível. Eu não sei o que dizer. Estou apaixonado. Agora eu vou utilizar esse PLA Silk. Branco né. Ele meio que perolado. E vamos fazer algumas coisas flexíveis. Interessantes. Aqui eu estou utilizando o Flash Print. O fatiador. Que é o principal da impressora. Mas nada impeça de utilizar outros softwares de fatiamento. Tá galera. Agora nessa etapa aqui. Eu posso clicar em visualizar. E saber quanto tempo que vai demorar essa peça. Posso ter estimativa de gastos. Quanto em gramas ou quilos. Sei lá. Que a peça gasta. Tem sistema remoto também. Flash Print é bem interessante né. E que aciona remotamente a câmera lá da impressora. Poder acompanhar a distância. É muito bom. E tá aí o resultado de mais uma peça impressa. O pandazinho. Tem uns bambus ali. Um escadinho e tal. Repara que realmente solta super fácil. Dessa plataforma da mesa. Esse metal. Agora aqui uma espada né. Que eu fiz para o meu filho. Será que ele vai gostar? Vamos ver. Não gostou nem um pouco né. E como a impressora é muito rápida. Eu fiz diversas coisas aí né. Eu fiz mais personagens flexíveis. Como a tartaruguinha. Esse sapo rei aí ó. E lá dentro tem uma raposinha. Cara. É muito incrível. Olha só a qualidade que fica. Galera. Velocidade e qualidade. Essa impressora consegue fazer isso de forma precisa. E tô impressionado. Realmente tô impressionado. E foi utilizado configurações padrão do fatiador tá. Não fiz nenhum tipo de alteração. E gostei bastante. Mas no futuro eu vou brincar um pouco com essa impressora com outros fatiadores. Eu me sinto um Jedi. Galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Me deixa saber aí nos comentários. O que vocês acharam aí da Adventure 5M Pro. Da Flash Forge. É uma impressora aí. Que tá trazendo entretenimento aqui também né. Então é isso aí galera. Fica com os momentos finais. Eu vou tá mostrando um vídeo da Flash Forge. Que eu achei fenomenal. E eu quero divulgar com vocês também. É um vídeo incrível. E até o próximo vídeo. Obrigado. Falou e fui. Fica com os momentos finais. Fica com os momentos finais. Amém. Amém.